A justiça não vai se fazer sozinha. Essa é uma de uma aqui é igual as outras, que merda. Ah tá, eu pensei que já era pichado do Torby, mas agora que ele pichou, ficou certinho. Ok, ele pichou, ficou certinho o Torby. Hum, se eu morrer eu pego o ídolo. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Tem uma oída em algum lugar. Eita, morreu. Ah, não morreu. Ah, tá muito low, mata, mata, mata. Obrigado. De nada. Foi a Torby que matou, mas tem um boi. Hora essa. Que? O Widow tem arma dourada. Eu só não vou pegar o Widow porque ela não tá fazendo muita coisa. Não. Eu não sei porque ele não ficou em modo bola. Ele ficou. Ele ficou, só que eu tirei ele. Hum, tá tudo o que? Não, é porque ele podia ter voltado, mas ele não voltou, entendeu? Ahn. Ele continua andando pra morrer. Ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo, ele tá aqui comigo. Valeu. Tem o outro. Trouxa, morre junto. É a hora de se tornar as contas. Não! Não! De volta ao jogo Hora de aceitar as contas Segura Segura que eu vou lá pegar ela Não tem nada que vai só eu Já vai eu, quero que Errou Puta, acertou E ali, ó Descarguinha mesmo, fica nervoso aí Que raiva Não, roubaram a Moura em eliminação Eu tô bronze Raimundo ali Cadê o voo aí? Ela se matou Ela se matou Com a própria ult Tô morrendo Não sei quando acabou Eu tô com a própria ultima O que é isso?